Wagner Gonçalo, boiadeiro é de Xambre, vem da vizinhança aqui Ele vai de Dom King, tem touro na Bull Champions, AR do Nelson e do Betinho Lá de Porã, a porteira é residência no historio Noite de sexta-feira com cerveja e taipava no rodeio Sentando Wagner Gonçalo, é boiadeiro de Xambre Abrindo, funcionando, lançando Dom King, sumiu no alto, brecou nele Acompanhou, entrou com a roda de contra, entrou com a roda de contra Vamos, boiadeiro, foi tudo embora É isso aí, gente